boa tarde pessoal olha eu fiz um vídeo mais cedo mostrando que o sistema mesmo nublado chovendo né meu sistema funciona a bateria está carregado carregado 100% e agora estou consumindo 259 é ó 13.3 aqui 3.5 ela está flutuando ela está 100% aí o que acontece a geladeira acabou de entrar o que ela faz isso aqui estava tudo zerado aí só esse com 7 com 7 com 5 estava zerado estava com 7 precisou mais carga faz igual no sistema com bateria que puxa dos painéis depois que está carregando aí ó 273 para 254 uma coisa excelente é o suí power e esse é pv gasta muito pouco a taxa de convenção é um imposto que vale a pena os dois suí power e cpv gasta muito pouco olha ó 5 amperes 7,3 7,4 minha casa continuando a solar são 15 e 25 nublado chovendo e aí agora de manhã eu coloquei esse eu ainda continuo achando eu não faço muita coisa talvez essa marca aí mas quando eu vejo que tem alguma célula com mais diferença mas está tudo dentro dos parâmetros né ela carrega do máximo com 3,65 é o top é o máximo ela nunca chegou isso e mas eu carrega elas com 14.0 né 3,50 cada é o máximo elas não fica todas 4,3,50 isso não existe sempre é uma variação e elas vão balancear entre si olha ó 240 para nossa alegria um pouquinho sol aqui mas é um solzinho fraco já sol quase das 4 ó continua flutuando porque está 100% carregado então absorve dos painéis olha o tanto que sobe para 11 para 11 ó subiu para 11 baixou para 4 baixou ó 0,1 e 12 ó que foi para 10 posição dos painéis viu é a posição dos painéis que um pega mais sol pega menos sol mas é isso aí só um vídeo de atualização até o próximo vídeo tchau obrigado se inscreve no canal deixa o like aí para nos ajudar beleza